Nos últimos 20 minutos de jogo em São Paulo, o Vitória não pode pensar na repetição deste resultado na Fonte Nova. O técnico Fito Neves, preocupado com as falhas no setor defensivo da equipe, treinou jogadas aéreas e o posicionamento da zaga na Toca do Leão. Ele testou também a zaga que deve atuar com João Marcelo e Evandro. China e Edson Santos ainda estão entregues ao departamento médico. Na equipe, muita confiança num bom resultado. Já concentrados para o jogo, eles mostram o alto astral e a determinação do grupo, num ótimo resultado contra o Santos. É um jogo de suma importância, porque nós temos agora só dois fora de casa. Então isso vai ter que fazer com que a gente tenha uma participação muito positiva, principalmente fora. Então o pensamento todo está dentro desse jogo. Tudo que nós vimos de certo e de errado no jogo anterior contra eles, nós tentamos corrigi-los. Então nós esperamos que dentro de campo a correção seja perfeita e nós tenhamos aí uma participação muito positiva. A vitória é o que interessa, né? Agora o resultado só depois dos 90 minutos realmente, né? A gente tem que ir com o máximo de força, o máximo de vontade e com o apoio da torcida principalmente, para podermos desenvolver o melhor do futebol e conseguir o nosso objetivo, que é os dois pontos. Tchau! Obrigado.